E hoje nós vamos visitar o departamento da aposentadoria aqui nos Estados Unidos, se chama The Social Security Department e eu quero que vocês venham comigo, vamos lá? E já chegamos aqui no prédio do INSS americano né gente? É mais ou menos isso. Vamos entrar? Bastante obra aqui do lado olha, e vamos lá. Aqui tá dizendo olha, que o departamento é localizado no segundo andar e que a gente tem que pegar o elevador. E aqui estamos, vamos usar o elevador. Bonito esse prédio né? Espero que não tenha que ficar muito tempo na fila. A gente veio buscar só uma informação, mas tem que ser assim, tem que ser pessoalmente. E aqui já chegamos gente, olha ali ó, Social Security Administration. E aqui eu já peguei o bilhetinho ali pra pegar a informação, aí eles tão chamando aqui de pouquinho em pouquinho. Tem pouca gente, tem umas doze pessoas talvez na minha frente. E a explicação na tela ali gente, é em inglês e em espanhol tá? Que é a segunda língua mais falada aqui nos Estados Unidos. Então gente, vim aqui resolver umas coisas, falta muito pra aposentadoria, mas ficou resolvido. Vamos descer? E agora gente, vou dar uma passadinha no shopping, vou levar vocês comigo, tá bom? Que foi super rápido, tô impressionada. As pessoas sempre falam, ah se for buscar informação lá no INSS vai demorar muito. Nossa gente, foi assim, questão de minutos. E aqui gente, nem mostrei pra vocês o meu percurso do departamento do INSS aqui pro shopping. Mas olha, chegamos e vamos entrar. Aqui tem uma loja de imóveis, logo na entrada do shopping. Super grande, bem cara também. Vou mostrar pra vocês aqui, olha o abajur que legal. Abajur não, o lustre, né? E logo de cara eles tem aqui a Zara. Tô sabendo que aí no Brasil o pessoal gosta muito, né? Da Zara. E tá aqui. A vitrine tá vazinha. Devem tá... Devem tá retocando, né? Pro verão. Pro verão. E aqui a primeira loja que a gente avista. Nostrum. E aqui a Zara ocupa toda essa esquina, olha. E aqui o modelito, olha gente. O top tá saindo por 22 dólares. As calças por 69 e 90. E o sapato tá saindo por 69 e 90. Super estiloso. Aqui já nessa outra vitrine o top tá saindo por 22 e 90. O denim tá saindo por 89 e 90. E os sapatos estão saindo por 69 e 90. Olha aí. Bonito também. E aqui no caso é a entrada principal deles, né? Olha esse vestido que legal. Tá saindo por 69 e 90. E os sapatos por 89 e 90. O azul atrás também tá muito lindo, né? O mesmo preço? Não. O de trás azul é 49 e 90. Tá show. Tá aqui os preços, olha. E aqui pra vocês verem o quanto que ela é grande. Aqui já tem umas coisinhas mais clarinhas, olha. Uns jeans mais clarinhos. A jaqueta tá saindo por 59 e 90. O shortinho por 45 e 90. Desculpa. A blusa por 45 e 90. O short por 45 e 90. E os sapatos por 69 e 90. Essas sandalinhas. Achei carinha, tá? E olha que show que estão essas aqui, gente. Essas calças tá 45 e 90, olha. Super delicada, né? Então o motivo que eu passei aqui no shopping foi porque a gente tava aqui perto, né? Aí a gente resolveu tomar o café da tarde aqui. E assim que eu chegar em casa, gente, vou começar a plantar aquelas plantinhas. Pra quem tá ligado no canal que viu que eu fui no Walmart. Aquelas plantinhas, né? Tão lá desejando ser plantadas já tem uns dias. Assim que chegar em casa vai ser a próxima coisa que eu vou fazer. Fiquem aí ligado no canal. Olha que gracinha que é essa loja aqui pra crianças. É o Toy Republic. Todos esses bonequinhos de apertar. Almofadinha. Tudo em formato de bonequinho. Muito show, né, gente? E aqui tem um grandão, olha. Hugs and Kisses. Abraços e beijos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E como eu não quero Legenda Adriana Zanotto 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 E essa aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto